É o tchan Vá para os meninos! Banda Mel! Banda Mel! Banda Mel! Então vou falar duas juntas, um, dois, três e... Banda Mel! Banda Mel! Vamos lá! O que você tá fazendo assim? O que é isso? O que você está fazendo? O que é isso? Você consegue responder? É? Um abraço por casa Ponto para os meninos Não bebê Não Foi fácil não, né? Tá bom Vitória dos meninos Pode dar voltinha Eu conheço Jesus Ele deu a paz Mostrou minhas coisas ocultas e abriu meus olhos rapidamente Porque, porque o homem carnal vive o que vê Então, tristeza e angústia moravam no meu coração Foi aí que eu conheci Jesus, ele me deu a paz O homem carnal vive o que vê O homem espiritual vive o que não vê O homem carnal vive o que vê O homem espiritual vive o que não vê O homem carnal vive o que vê O homem espiritual vive o que não vê O homem carnal vive o que vê O homem espiritual, credo que não vê Por quê? Por quê? O homem carnal vive o que vê O homem espiritual, credo que não vê As mulheres, é? Quem mais gosta aqui do Marcelinho? Eu! 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 E eu! Quem gosta aqui do Marcelinho? E você, gosta? Eu gosto, eu adoro Você? Adoro Então dá um beijo nele, velho Dá um beijo Ai, que lindo! Gostei de ver, agora Boa! Pinta-me aí E Jog ça é um Sua luz azul, de morena, bronzeada do sol Piscinho, piscinho, vai piante, gato, pouco, empinante Vamos, vamos, vamos